Destaque internacional agora aqui no Jornal da Manhã. O chefe das Forças Armadas Ucranianas informou nesta terça-feira que as tropas recuaram para os subúrbios de Marinka, cidade que a Rússia afirma ter conquistado. A reportagem é de Malu Bakarin. Segundo o comandante, Marinka não existe mais por conta da destruição. Os soldados estão na parte norte da cidade e preparam uma linha de defesa fora do local, para onde podem recuar. A metodologia é exatamente a mesma de Barkmut. Rua após rua é destruída, quarteirão após quarteirão, os nossos combatentes são enterrados. E então temos o que temos. Então, novamente, isso é guerra. E o fato de que temos agora nos retirado para os arredores de Marinka, em alguns lugares já equiparam posições atrás de Marinka. E não há nada em tudo isso que possa causar qualquer clamor público ali. É guerra. Na segunda-feira, a Rússia disse ter assumido o controle da área, localizada a 5 quilômetros de Donetsk, principal território ocupado por Moscou, no leste da Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, celebrou a conquista, afirmando que a cidade permitiu que tivessem um espaço operacional mais amplo. Marinka é alvo de intensos combates desde 2014, quando o exército ucraniano iniciou um conflito com os separatistas pró-Rússia. Na península da Crimeia, anexada por Moscou, um navio russo foi danificado por um ataque ucraniano, no momento em que reivindica avanços na área. Segundo o Kremlin, Putin foi avisado dos danos causados por mísseis de cruzeiro pelo ministro da Defesa, sem dar mais detalhes. Kiev afirma ter destruído a embarcação que transportava drones de fabricação iraniana. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o navio afundou e ironizou a situação, parabenizando o exército por aumentar a frota submarina russa no Mar Negro. De acordo com o governador da Crimeia, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. Seis edifícios também foram atingidos e moradores foram obrigados a deixar as casas. Obrigado. Obrigado.